Olá, tudo bem? Eu quero falar pra vocês, eu cheguei aqui em 2011, em São Luís do Maranhão, eu já falei como foi a minha decisão de vir pra cá. Então, mas antes de continuar falando sobre isso, eu te peço carinhosamente, deixa o like, compartilha o vídeo e seja sempre bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e volte sempre. Eu cheguei em 2011 aqui. Na verdade, acho que a minha saída de Brasília era uma fuga, porque eu fui jogada em cima de uma cama e não queria que a plateia em que eu vivia, eu vivia junto com os governadores, deputados, senadores, no meio da mídia. De repente você ia jogar em cima de uma cama inerte. Você sabe que qualquer repartição, qualquer coisa, você só é importante quando você está saudável e está rendendo. Eu era líder comunitária, eu tinha mais de 300 crianças na minha escola de futebol, Ascomar 15. Era líder comunitária que as pessoas diziam, se a senhora quiser ser deputada, o que for, nós vamos eleger a senhora. Mas esse não era o meu interesse. Então, quando eu ganhei em cima de uma cama, eu simplesmente fiquei em asilo. Tipo, não recebia ninguém, você entendeu? Eu fiquei depressivo, fiquei mal nesse tempo e acho que era uma fuga. Eu tinha que vir para cá. Deus queria me tirar do meio daquele povo, para que eu olhasse para a cruz. Então, quando eu cheguei aqui, eu sempre fui internauta, sempre me estive na internet desde o início. Então, eu comecei, eu vi uma coisa na internet que me intrigou e era sobre o sábado. Falei, gente, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, nunca vi essa história de sábado. E comecei a pesquisar, a estudar a Bíblia e com a menina lá de Curitiba. Aí fizemos amizade, internet e tal, e ela me dando força, me ajudando a estudar a Bíblia. E eu fui estudando, ficava em off para estudar, eu sozinha mesmo, quando eu tinha dúvida. Eu perguntava para ela e continuei. E nisso, Deus estava trabalhando em mim. Sim, porque como eu já estava em cima de uma cama, eu só saía dali para almoçar, eu conseguia fazer alguns movimentos muito curtos naquela época. Então, quer dizer, Deus aproveitou meu quadro, porque ali, nossa, eu passo a maior parte do tempo na minha cama mesmo. E quando eu levanto, uma coisa assim, às vezes eu soco, começo a suar, passar muitas dores, e o seu corpo para a cama, eu não espero cair, né? Mas Deus tem me sustentado a cada dia. Então, eu fui estudando, vendo a Bíblia e tal, e de repente, eu queria me entregar para Deus. Eu falei, não, eu quero batizar, eu quero batizar. E procurei pela internet, mandei recado, não conseguia achar a igreja aqui, que eu estava estudando sobre a Bíblia, mas era aquela igreja que falava daquilo, e eu queria aprender mais e mais. Eu fiz um monte de estudo na internet, da Novo Tempo, através da Novo Tempo, que eles mandam livro para a sua casa. Tem um site que dá estudo bíblico, e eu fiz um monte, um monte de vídeos guardados, de diplomas que eu tirei, e eu sabia já tudo. Eu só queria ser batizada, eu queria ser salva. Você entendeu? Eu sabia que tinha ainda salvação para mim. Então, mesmo que você está no porão, no poço, Deus está aí te gritando, eu quero te salvar. Você só tem que aceitar. E Ele faz o resto. Ele que procura a gente, não é a gente que procura a Ele. Então, simplesmente, o pastor veio aqui, e só tinha um pequeno probleminha. Quando o pastor veio aqui, eu abri toda a minha vida para ele. Olha, pastor, eu conheci a Bíblia, e essa aqui é a minha esposa, o meu nome é Ana Marquireto. Eu me chamo Ana Marquireto. A Josefina era minha mulher. Então, eu apresentei para o pastor a Josefina, que era minha mulher. A gente era casada civilmente, desde Brasília, e que eu já tinha encontrado na Bíblia que Deus repudiava esse tipo de coisa, e que eu ia divorciar dela, e que eu queria aceitar Jesus. Eu queria esse amor que Deus estava tendo comigo, que estava me mexendo, me transformando, me deixando assim, sabe, feliz, com sede da palavra de Deus. E eu falei, eu quero isso para mim. Eu sempre quis crescer espiritualmente. E não consegui evoluir nada. Porque eu estava no caminho errado. Já tinha quase dez anos que eu falei, eu vou me abster de sexo, vou me abster de tudo. Porque eu quero, eu li o livro, Seu Tranca Rua Espírita, que falava que as pessoas eram sugadas através de sexo, sugada. Até o fim, se acabava. E ficava num local, debaixo da terra, um lugar imundo, cheio de lama, podre, putrificado. Eu não queria isso para mim. Então, eu comecei a me abster de sexo, porque eu queria crescer espiritualmente. Mas eu estava dentro do centro espírita. Então, aí, quando eu encontrei um outro caminho, através da Bíblia e da palavra de Deus, eu falei, esse caminho é o que eu quero. E sabe, e entrei de cabeça e tinha sede da palavra de Deus, graças a Deus. Olha, no dia que nós fomos divorciar, ela chorou. E falou assim para mim, você vai me abandonar? Eu falei, sim, não. Muito pelo contrário. Agora, eu tinha um com amor verdadeiro. Um amor de Jesus. Um amor fraterno. Um amor puro. Sem pedir nada em troca. Sabe, eu conheci um amor muito além de tudo. Não existe. Só Ele. Só Ele tem esse amor. Só Ele mata a nossa sede. Só Ele nos sacia. Só Jesus, que nos completa por inteiro. Então, eu falei, sim, eu vou te amar com amor verdadeiro. E como a gente tinha comprado a casa no meu nome e dela, aí a gente era casada, a gente divorciou. Continuamos com os nossos documentos. Na casa, eu não ia vender a casa por causa disso. Você entendeu? Eu simplesmente me preocupo com o que Deus vê em mim. Não que a sociedade podre como eu mesma, com o que ela fala de mim, o que ela vê em mim, está um pouco me lixando, o que você pensa de mim. Agora, o que Deus vê em mim, porque Ele me olha 24 horas. Ele está de olho em mim, Ele não dorme. Então, eu me preocupo com o que Ele vê em mim. E graças a Deus, eu sou fiel ao meu Deus. E amo as pessoas que estão à minha volta. Você entendeu? Abri o canal no nome dela. Você entendeu? Eu administro, ela não sabe nem mexer na internet, nem nada. Administro o canal para ela, mas o YouTube, a AdSense, sabe que o canal é meu, que estava, no AdSense, estava meu nome, Ana Marquinhos, e José Filianuni. Eu sou a administradora dona. O José Filianuni é como se fosse um slogan do canal. Você entendeu? Então, quem pode continuar me chamando de José Filianuni, se quiser, para mim faz a diferença, nomes, rótulos, para mim, estou pouco me lixando, nada disso. Eu só sei que eu sou uma serva de Deus vivo. Estou aqui para falar do amor e transformação que Deus faz na pessoa. Porque eu achava que eu tinha nascido lésbica. Eu vou falar um pouco da maneira que eu pensava, erroneamente, até Deus me encontrar e falar, não, você é santa pura porque eu te purifico. E você é minha filha, eu sou filha de um Deus vivo. Por isso eu sou feliz. Vamos? Tu é filha de Deus? Hum, bate aqui. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.